Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 menos o que realmente ele tem que saber que é. Vamos interpretar a cena. Cara, você não pode subir. Porque tem uma coisa lá, uma criatura demoníaca. Quem se tome lá nunca mais volta. Não vá até a criatura. Vamos ver. Vamos lá. Ele pede para conseguir esconder ele daquele bobeiro, porque ele acha que o bobeiro é um perigoso chapão lá. Como é o nome desse infeliz? Você não sabe? Não, ele não fala o nome do copirão, mas é o copirão. É o demônio, o capeta, o capiroto. Aí ele pega. Beleza, você quer, mas você vai passar por isso. Você vai poder só se alimentar de sangue. Fora o trato que eles fazem. Ele não abraça ele da maneira correta. Ele só bebe o sangue do copirão. E ele desmaia, cai no chão, já dói no outro dia, já com o defeito do copirão. Enfim, antes disso. Abra uma aspa gigante aí. Eu sei que chegou até aqui. Você sabe que o diabo é um abraço. Dá uma piscada. Tem torno de vampiro. Dá um abraço que ele diz. Aí é o cara se transformar em vampiro. Ou o famoso mordido. É o cara ser mordido, morrer e na beira da morte... O vampiro vai lá e dá do sangue dele para que ele possa virar um morto vivo. Meu filho, você não sabe o que é isso. Assista a entrevista com uma vez. Você sabe como é isso. Pronto. 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 Só bebeu lá, o negócio não vai e a polícia liberou a vida. É a transformação de quando ele pega o sangue humano. Também não engolisse, não. E como é que ele quer esse poder aí? Ele já tem. É porque o sangue mágico, você está entendendo. É algo é pau, é o sangue dos permenos. É de sim e hoje, é instantâneo. É instantâneo. Pronto, o cara já volta para o castelo inteiro, ela voltaria e pronto. Ah, se transforma embaixo do sangue. Ele já tem todos os poderes vampiros na face da terra. Ele chega na noite e já começa a sentir. Ah, vem com o manual de instrução. É, não é que que é isso? É, não é que que é isso? Mandar coisa de otário aí, é. É porque os vampiros de hoje em dia já sabem tudo, cara. Não parece ninguém ensinar, não. Perder até coisa. Por que é isso? É tudo que está escurindo. É tudo que pegou. É tudo industrializado, cara. Um ponto errôneo no filme, que é o primeiro filme, a questão da cabana em chamas. A população está revoltada porque soube que ele é um vampiro, e ele está na cabana, a mulher dele sai correndo, e pede pro filho se esconder na quarta, porque essa cena vai ser horrível, né? Parece que ela não está premeditando. E no quarto? E no quarto ele vai ver, não, o que acontece? Aí a galera do CD, ela tá... Aí ele vai brincar com os homens do Game of Thrones, que é um... É igual que você vê na espera, acabando lá em chamas. Ah, é isso aí. Tá todo mundo lá, não sei o quê, matem, não sei o quê. E quando você vê na espera, sai uma fumaça preta, que eu pensei que era ele que estava saindo daquela chama toda, e eu vi os um grito, ah, estrondoso. Quando menos espera, meu cara, parecendo um Wolverine, com aquela regeneração altamente forte, o cara queima e brinca. E ele sai de fogo. É, sai de fogo lá. Vampiro sai de fogo. O que eu achei mais impressionante disso do filme, é que ele sai do fogo inteiro e dá umas queimaduras de sol. Pô, cara, é queimadura do mesmo jeito. E aí, o que é que acontece no sol? O cara que conta no filme, ele entra em contato com o sol? Entra com o sol. É porque ele é o seguinte, eu acho que ele veio tão fodão, que ele controla até o clima. Aí ele controla, ah, bota um anul em cima da transilmânia, que ficou preta, um anul de dinheiro, parece que um anul ficou tudo preto. Boa noite. Ele que faz isso. Porque ele é fogado. Outra coisa também que eu não gostei, porque ele é um dos sete do outro. É não, só isso não. É o vampiro tempestade? Ele é só o tempestade não. Ele é o tempestade, ele é o sétimo, ele é o gentil. Ele tá aqui. O cara chega assim, mas ele fica assim, vou de estreitoninha, pronto, que é um bocado de raiva. É porque, porra, é. Não, e detalhe, todos os humanos ficam, ninguém se caga de meio. Meu irmão, sinceridade, eu tô numa guerra, parece um cara que controla a tempestade. Meu irmão, que não leva mal. E aquele golpe lá de Deus da guerra, que ele dá fogo no chão? É, não. Ele pega um bocado de cem mil, de uma guerra. Uma coisa que ninguém se surpreende, lá ao redor dele, todos que conheciam lá, a vida dele, quando ele transformou, ninguém se cogita, cara, e porra, é assim, que aconteceu contigo, nada normal, tu veio, um monte de poder, isso aí eles não cogitaram, também como se tivesse tudo sido normal pra eles, também, ah, também eu posso ir lá, pedir um pouquinho de sangue, beber e fazer a mesma coisa. E o que é que ele tem de poder? O que é que ele tem de poder? Ele tem a rapidez, ele é muito ágil. Hum. Ele tem isso quando ele controla os buceios e transforma ele num som, assim que já bebe, a tempestade. E mostra a visão dele no escuro, né? Ah, detalhe, ele tem tudo ver, né? Quando ele tá olhando no escuro. Não, é que é tipo um demolidor misturado com infraverte. Ah, ele vê Marte, viu? Quando ele se transforma, melhor ele consegue ver Marte. Não sei pra que que serve isso aí, mas tudo bem. Escuta além do alcance, tem a versão a prata também, ele tá com um anel, usando um anel, aí ele... O anel queima o dedo dele. Aí ele dá o anel, aí ele dá o anel. Fica afervescente, ah! Aí a gente joga o anel lá, olha lá. Dá o anel pros outros. Puta que pariu, maché! E sei lá, outra coisa que eu não gostei do filme também, foi quando tá começando o sol mesmo, ele tá andando com o sol, que é humano mesmo, o pessoal passa no sol, e mesmo na sombra ele fica lá. Porra, mas... os raios solares, ele não atinge até onde a sombra bate. Ele vai... Ele vai escondir em toda aquela região, tá entendendo? Claro, pastor. Ele vai escondir a sombra violeta, né? E... Como você vê aqui no... Naquele... Não passa... Ah! 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 Vale exemplo. A sombra aqui, ele vai para o meio da sombra, entre o sol e a sombra, e volta, pra ele já... com sua mãe, uma bola de chama, às vezes. Meu querido, tu ficou com raiva de ceia, mas... Cara, uma coisa que eu fiquei com mais raiva, foi a esposa dele, porque ele tá protegendo a esposa, o filho e o Reinaldo. Bota ela numa torre mais alta, no castelo mais alto, na montanha mais alta. Meu irmão, são uns 200 a 300 metros de altura, e o cara consegue chegar lá, o vilão, e consegue derrubar ela. E ele vai buscar... Uh! Aí tenta salvar ela. Detalhe, vocês... É o final. Você já escuta o baque, dela cair no chão. Extensão versão, eu escuto vários, dela cair no chão. Quando você vê o corpo da criatura, a única coisa que você percebe, é que ela tem uma cara no dente, porque aqui, tá sangrando aí. Ela cai na torre, e só fica ou sai na rua. É? É, eu fiquei assim... Uh! Vem cá, o esticado deram ele, não? Mas vamos fazer logo o seguinte, assim, só pra acabar essas pontarias, logo em vez, conta logo o caralho no final desse livro. Cara, aí... É o seguinte, aí fica muito indignado, dá uma de caba macho, vai querer matar o vilãozinho lá, que é o Rei Pessa lá. Porque o Rei Pessa, vocês esquecem de contar, era irmão dele lá da filiação. Não, não. É um vilão. Ele foi chibateado pelos Pessa quando era pequeno, aquele negócio, trazer o crime mais velho, pra poder derrubar a guerra. Ele vai enfrentar o cara. Aí o Rei Pessa, sabendo que o cara tem uma fraqueza, eu não sei também, porque ele descobriu isso, que até agora não explica do mesmo. Se alguém segue e explica, eu dou uma porrada, porque ele não explica. Ele não explica, porque o Rei Pessa sabe qual é uma fraqueza. Do nada. Ele chega lá, chega na cabana e manda pegar todos os materiais de prata que existem, tomam moedas, botam dentro da cabana. Aí vai lutar com o cara... Não é o cara do diabo da lenda, não? A lenda não diz isso, não. Não, a lenda diz que está na criatura lá, Pacheco. Ah, é... Todo mundo sabe que está na criatura que está vivendo lá na montanha, na cabana. Não, acho que o único momento que dá pra se perceber, quando o cara roga moeda que ele segura, ele tem lá, não. Pacheco, vai ver o cara pegar e adiviar. Não, vou pegar toda a prata que eu tenho no erro e jogar nos peitos dele que o cara vai morrer. Obrigado, Seguinte, se você ainda não viu o filme, eu aconselho, depois disso aí, vá assistir o Drácula de Bray Stoker, vá assistir a revista com o Vampira, que você ganha mais, viu? Assisti também aquela... Aquele... Deixa ela entrar também. 30 dias de noite. Isso é, confio. Qualquer coisa, cara. Fala aí, André Vianco. Fala aí, André Vianco. Fala aí, André Vianco. Fala aí, André Vianco. Você que gosta de vestir só pra passar o tempo? Vá assistir outro filme. Vai. Mas é pouco Clímax. Clímax... Só é pouco Clímax das Batalhas. Realmente eu tenho que dar... Um R. Talvez... Mas o Clímax de Drácula ele não tem. Ele não tem aquela obscuridade, não tem aquele... Talvez seja por isso que o nome do filme é A história nunca te contava. Ele era tão besta, mano. Tão besta. O que? O Clímax de Drácula? A primeira coisa que eu não sei se somente a minha pessoa Várias pessoas tiveram isso. A história nunca te contava. Eu pensei que eles iam dar uma coisa mais verdadeira. Iam falar realmente sobre a questão do Conde. Porque realmente o Conde existiu. Mas na pessoa humana. Sobre a questão do que ele era canibal, do que gostava de beber o sangue. Mas não tinha os poderes, porque não existe negativamente. Quando eu vi o nome, a história que eu não te contava, eu pensei exatamente para uma coisa mais real. Mas voltava para o real. Assim, depois de tudo isso, se você ainda estiver pensando em assistir o filme, ou não, não sei, porque apontaram o final, se bem que nem apontaram, né? Mas eu acho que é capaz de acabar morrendo no final do filme. Não precisa de uma pílula, não sei. Mas enfim, fique aí com a parte do trailer do filme aí. Mas o filme não morre não, cara. Se é um criatura bom. Não sei, né? Vai continuar, vai. Fique com a parte do trailer. Aproveite aí de suas próprias conclusões. Se quiser perder seu tempo de assistir o filme lá. Não, não sei o trailer aí. O que está acontecendo com você? Eu sou a coisa que men fear, não a ghost. Outro. Outro. É que você quer? Atendo! Tem que ir e amar em sua vida. Você acha que живaces paraもし retrieve? Istê a terra quanto criticaiu? Por isso que fizemos para te salvar! Não esqueça de quem eu sou. Pois é, galera. E é isso aí. A gente retornou. É isso aí. Com um chave de ouro para poder abrir a nossa temporada de informação, de crítica, de tacar o pau no que é ruim e achar bom no que é bom. É, mas eu não gosto disso, não. Tacar o pau no que é ruim. Taca o pau no que é bom. Taca o pau no que é bom. Enfim, só para deixar o pessoal ciente, a gente passou um tempo fastado, parado. Por motivos, porém, motivos. A gente está voltando agora, na expectativa de voltar com mais vídeos semanais, com melhores vídeos, com mais conteúdo e com algumas novidades, algumas surpresas e, quem sabe, participando de novos eventos na cidade afora para mostrar o que é que a cidade tem de bom voltar para o mundo neto. E, se der, a gente vai, em qualquer dia desse aí, assistir um filme no cinema. Vamos gravar, mas assistindo o filme, para ver se o segurança bota nada para fora, não sei. Vamos escolher um filme aí bem fuleraio para nós tentarmos fazer isso aí. E é isso aí. Se você chegou até aqui e vai assistir o nosso vídeo, seja bem-vindo. Se é a primeira vez. Se você já é assinante do nosso canal, que bom que você continue e não vai se embora, porque eu já alcancelei minha inscrição faz um tempo, pô. Mas estamos aí de volta. Qualquer coisa, você sabe, se inscreve aqui embaixo. Se não souber. Tem um botão de inscrever aí embaixo, pô. Você vai botar o botão de inscrever aí embaixo. Tem um botão embaixo aí no vídeo. Escrever-se aí, ó. Escrever-se aí, ó. Aí embaixo. Curta aí, curta aqui embaixo, né? Mas tem que eu botar o botão do vídeo. Tem também, mano. Isso é chato, demônio. Mas tem aí no vídeo, tem. Você se inscreve aí embaixo. Se você estiver no YouTube, você dá um curtir aí. Se você estiver no Facebook, dá um curtir também. Compartilha, se inscreve na nossa página. E torça para que o grupo não se acabe de novo. Aí, aí, aí dentro, tchau. E nós somos juntos. Pai, é doidão. Vamos ficar com o fechamento. É tipo que é melhor, né, mano? Só lembrando que nós somos o... Aí dentro! A alegria deles, tenho certeza. Hahahaha!